Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu tô muito bem. Mais uma vez que eu quero perguntar, talvez aqui mais vizinho, trazendo mais um lançamento quente, quente do forno, trazendo o rap do Satoru Gojo junto com o Kaizen, o mais poderoso do mundo, Night Hits, 7 minutos, né cara? Pois é, cara, canal secundário tá de volta aí, né mano? Uhum. Vou pegar a pipoquinha aqui, mano, mais um lançamento quente, quente, quente do forno, né cara? Pois é, e se tiver alguma coisa que vocês queiram ver, que a gente não reagiu em todo esse tempo, deixa nos comentários e dá like no comentário do amiguinho, de quem pediu, que a gente vai tá vendo e vamos tá trazendo. Tem também o sistema de membros, se caso alguém quiser dar uma força, joga lá, né cara? Exato, mano, acho que você foi muito bem dito, quero agradecer esse apoio, e cara, não esquece do likezinho, se inscrever, ativar o sininho, e mano, sem mais delongas, mano, manda uma chinesinha, let's go. Vamos lá, velho. Um, dois, três, vai. Essa música já tá disponível na sua plataforma digital preferida. Pra quem não sabe, a gente fez react do anime de Júlio Sinokais inteiro no nosso canal principal. O link do canal principal fica aqui embaixo na descrição sempre, caso você queira dar uma olhada. Aham. O Júlio Sinokais inteiro no nosso canal. O Júlio Sinokais inteiro no nosso canal. Cabeças arrancadas Olha essa bandana na minha cara Maldições perdem versos Antes de irem pra luz Vão ver meus olhos absos Expansão de domínio Murioko Show Percebição e comunicação Executando infinitamente cada ação É irônico, não Quando percebem tudo em sua volta Não vai dar pra fazer nada Morre Sério que seja o que tinha me matado Mas não nem se preocupa porque você é fraco Quem mandar aqui sou eu Os anseios são fúteis Bando de covarde com suas traições inúteis Pois sou a revolução mesmo que não me escutem Escutem Revolução 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 É você tem alguém que pode fazer nada Você sozinha esse cara Vou pegar pesado Respeito sem ser Não tem ninguém como eu Sou feiticeiro Sou zumbi Maldições perdem versos Antes de irem pra luz Vão ver meus olhos a luz O feiticeiro Juju Sou mais poderoso Desse mundo todo Satoru 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 Maldições vão reinar No dia que eu tive é morto Satoru 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 Fazia tempo que eu não escutava Falar de Jujutsu Que eu já tenho um tempo Que acabou Mas não sei se você ficou sabendo Vai ter um filme aí No fim desse ano Fiquei sabendo Fiquei sabendo sim Verdade Mas agora voltando aqui pro rap Gostei do rap Ficou da hora Ele é o meu personagem favorito De Jujutsu E ainda feito pelos 7 minutos É bem top Curti demais o rap E você Cara Cara eu achei muito bom também Gostei bastante Como você falou O Gojo é um personagem Que se destaca demais É um personagem A parte do anime Que com ele Fica totalmente diferente Ele e também O Sukuna Também Dá os cards aí pro Sukuna Que é um Ele não é atualmente Um vilão Mas a gente sabe Que ele é O coisa ruim Ele vai chegar ao ponto Que ele vai ser o vilão principal Do anime Mas ele é muito Ele tem um destaque Muito bacana Muito irônico É bem legal de assistir E também né Porque como foi dito Tem o react de nosso Que é o principal Mas você quer assistir Mas mano Sobre a música Sobre a letra Absurdo né mano Com certeza Vou dar aqui os créditos A voz foi feita aí Pelo Pablo Matheus Letra Pelo Lucas E pelo Pablo também Beat 808 Under Mix Master Pelo Peu Edição Pelo Kio Conheça aí a equipe De mais um rap Parabéns a todo mundo Exato Foi muito bem dito aí Parabéns mano Essa rapaziada Que fez um ótimo trabalho Mais uma vez Exemplo de qualidade De anime Perdão Exemplo de qualidade De rap E mano Top né cara E mano Agradeço a galera Que tá assistindo aqui Que tá chegando aqui Mais um videozinho Que a volta aqui Muito obrigado E Algo mais que você sentar mano Não Então galera Muito obrigado E valeu Falou E valeu E valeu E valeu